Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 22 de julho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa semana vamos experimentar da graça e o amor de Deus, como já estamos experimentando nesta manhã, iniciando esta semana. E nós vamos então para a parábola dos lavradores maus, seguindo a leitura cronológica de Mateus, vamos até o verso 39. Do 33 ao 39. Atentai noutra parábola, havia um homem dono de casa, que plantou uma vinha, cercou a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, que era como o aluguel ali da terra. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outros apedrejaram. Enviou ainda a outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora vamos matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. A gente vai continuar amanhã, mas o que nós vemos aqui, Jesus fala dos profetas que foram enviados e foram mortos. E depois o próprio filho foi enviado e também foi morto. E o que vai acontecer é que aqueles que assim fizeram não participarão do reino de Deus. Irão perder todo o direito sobre aquela terra. Assim que quem procura eliminar Jesus da sua vida, quem vive entregue ao pecado, o destino deles é o inferno. E lá eles não vão se orgulhar da sua vida perdida. Mas felizes aqueles que louvam, que se dobram, que se arrependem, que reconhecem que sem Jesus estão perdidos e procuram estar com Ele. Aqueles que amam o Filho, que não abrem mão de Jesus em suas vidas, que se arrependem dos seus pecados. Estes perderão a terra prometida, o reino dos céus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que foram comigo nesta segunda. Pai, abençoa mais este dia. E que sigamos te louvando e te engrandecendo aos pés do Salvador Jesus. Pois nós queremos estar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus eu orei. Maior é o perdão do Senhor. Descanse no seu amor e no perdão do Salvador sobre a tua vida. Amanhã a gente segue com essa parábola. E hoje à noite é reflexão da noite. Até lá, se Deus quiser, a paz!